Abenço a você, a saudar, a felicidade, com a felicidade, com os anos de vida. E o pastor não faz tanto, a beleza é só dele, cada ano que passa, Jesus gosta mais dele. Viva! Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.